As temperaturas de maio estiveram acima do normal por todo o mundo, salvo exceções como a Grunlândia e o norte do Canadá. A superfície de gelo no Ártico e no Antártico esteve muito abaixo da média. No norte da Europa, maio foi um mês relativamente seco, mas com trovoadas provocadas pelo calor. Tempestades severas resultaram em centenas de milhares de trovões, provocando mortos e feridos em diversos países. Em contraste, o sul da Europa foi bastante chuvoso. Após a seca do ano passado, a chuva predominou na Península Ibérica, mas também em França, Itália e na Grécia, prejudicando, por exemplo, a agricultura. De uma forma geral, este foi o mês de maio mais quente na Europa desde que há registros, sobretudo na Escandinávia e no norte do continente, batendo recordes de calor com mais de um século na Noruega e na Suécia. Apoio Apoio